A CIDADE NO BRASIL 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 LUIS SOARES A CIDADE NO BRASIL 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 Só o dedo 3 aqui e o dedo 2 aqui Aqui já não rola Por quê? Tem um espaço grande no pescoço do cavaquinho Que é essa parte aqui Então também você tem o braço mais largo Então facilita na montagem dos acordes Esse daqui é pra aquela galera que tem o dedão de poste mesmo O dedo de estaca Cadeiras à parte Tem gente que tem a mão maior mesmo E aí esses cavaquinhos são fundamentais Tá um pouquinho desafinado Deixa eu tocar isso aqui pra eu ver Foi Então o cavaquinho que tem o braço aí bem mais largo Ó, ainda tem duas unidades dessa Se você tem interesse acabando a live Me chama Tá Ó o Ricardo falou, comprei o meu hoje Boa, Ricardo E o banjo, você também tem pra vender pra iniciante? Caio, banjo ainda não Mas Em breve, tá? Então galera, ó, tem muito cavaco aqui Olha só Pra vocês verem no detalhe Tem cavaco aqui, tem cavaco aqui embaixo Tem cavaco ali, tem cavaco na caixa O resto dos cavacos estão na caixa Olha só a bagunça que tá aqui Mas os cavaquinhos estão na caixa Todos Muito bem guardado E na hora que eu vou enviar Esse daqui é um dos que eu vou enviar amanhã Na caixa, fechadíssimo Então 100% seguros Os cavaquinhos Olha só Sem chance nenhuma Por dentro tem muito Plástico bolha, né? Que ele... Pra proteger o cavaquinho Tem um monte de isopor Né? Pedacinho de isopor Tá muito bem embalado Então você pode confiar aqui O cavaquinho está chegando Em segurança Em bom estado Pra galera que tá adquirindo E se você tem interesse Tem algumas unidades ainda Principalmente desse daqui, ó Com o braço aqui de 30 pra 31 milímetros Daí esse braço aqui não é tão grande Pra galera que não tem a mão tão grande Não tem dificuldade, né? Consegue fazer os acordes Esse daqui é o que eu recomendo, tá? Cavaquinho excelente E outra Já vai captado Cavaquinho Léo Soares O banjo tá chegando, galera A gente tá fazendo alguns testes no banjo Adaptando algumas coisas Logo, logo Vou passar aí pra vocês Olha só Vamos falar da Marisa Falou assim Qual... Como fazer a passagem de quinta No cavaquinho Na música Favo de Mel Do Nobre Eu não sei se é essa música Mas vamos comentar Sobre isso aí Deixa eu guardar aqui os cavaquinhos Me organizar aqui Esse daqui Vem pra cá Esse daqui Vai aqui pra trás Sem derrubar Sem cair nenhum cavaco Olha só, galera Lembrando Tem dúvida? Manda sua dúvida Não fica acanhado Pode mandar Todas as suas dúvidas Vamos falar, ó Passagem de quinta Vamos falar primeiro o que é isso Eu vou pegar aqui O acorde de Ré O Ré maior mesmo Normal Certo? E aonde que tá A quinta do Ré Nessa música? A quinta do Ré Ela tá aqui, ó Que é a nota Lá Pra você saber isso O que você precisa saber Antes De... Desse conteúdo Pra você entender, né De fato Isso daqui Você pode até Assim Show Legal Eu sei disso Mas eu não entendo disso Alguém falou E eu, né Fiquei com isso na cabeça Tá? Mas A nota Lá É a quinta justa Do Ré Ela tá aqui No acorde de Ré E quando a gente fala De quinta Passeio de quintas, né Ou a passagem de quintas Num acorde Numa harmonia Seria isso daqui, ó Eu pegar A nota Lá Que é a quinta Eu ir uma casa Pra frente com ela Fazer a quinta aumentada Depois Sexta Então eu tô mexendo Essa nota aqui, ó Aonde vira Uma quinta Uma quinta aumentada Uma sexta E uma quinta aumentada De novo Outro exemplo Que acontece nessa música Que é muito Muito comum, né Uma sonoridade comum Da gente ver aqui, ó Né Se eu fizer um pouquinho mais rápido Vocês já vão reconhecer Várias músicas Que seguem isso aí, ó Se É Se O teu amor Fosse maior Melhor Seria o meu viver Esqueceram Fugiu o comecinho Fugiu a melodia Do comecinho Mas, ó Então, o que é o passeio de quinta? Pega qualquer acorde maior Fá Fá Aonde tá a quinta do Fá? Tá aqui no Dó Eu vou fazer Dó Vou fazer Fá Com a quinta aumentada Vou fazer Fá Com sexta Vou fazer Fá Com a quinta aumentada Então, ó Opa Fá Fá com a quinta aumentada Fá com sexta Fá com a quinta aumentada E vocês vão entender De fato Tudo isso aqui No curso avançado Que eu lançar De teoria Aplicada Ao cavaquinho Que vai esclarecer De uma vez Porque daí sim Vocês vão entender Formação de acordes Intervalos Campo harmônicos Vai sair ainda Esse ano Fiquem ligadinhos Meu amor também Tá na live Juliana Monteiro Mamãe e bebê Aqui também Cavaquinho enviados Com todo carinho Para ser seu novo Companheiro Para todas as horas A minha noiva Tá me ajudando No envio dos cavaquinhos Sem ela Eu não conseguiria Organizar tudo isso aí Porque dá um trabalhão Mas graças a Deus Tá sendo muito bem Embalado por ela Os cavaquinhos Estão sob ótimos cuidados Te amo amor Ó O Marcelo Ribeiro Falou assim Léo Eu toco já tem um tempinho Eu consegui desenvolver Algumas coisas Só que até hoje Não consigo ter uma boa percepção E para eu tocar alguma música Eu preciso ver alguém tocando Estou desanimado Marcelão Vamos falar um pouquinho Sobre isso aí Porque é a dificuldade De muita gente E daqui a pouquinho Eu entro no tema Da nossa live Que são dicas Para a galera iniciante Lembrando que Todas essas dicas A gente pode E deve Também Passar para a galera iniciante Isso faz parte também Então vamos lá O Marcelo falou Que tem dificuldade Em desenvolver A percepção dele O que seria isso A percepção Vamos falar da percepção auditiva Que para a gente Para um músico É extremamente importante Você ter Você entender Você conseguir treinar Isso aí Você pode Desenvolver Sua percepção De diversas formas As músicas Que eu recomendo Que você use Para desenvolver Sua percepção Para você trabalhar Sua percepção São as músicas antigas Como revelação Ou de repente As atuais Onde o cavaquinho Está mais alto Porque o cavaquinho É o som que você está ouvindo No seu acorde Você vai começar a treinar No seu cavaquinho Aliás Você Ouve esse som aqui Inclusive Esse é o padrão De levada Opa Sem bater no microfone Esse é o padrão De levada Que eu passo Lá no meu curso Cavaquinho E você Que vai começar A estudar Desde o começo Você vai Pode ser que O seu acorde Saia com o som mascado Vai sair assim No começo Porque Vai demorar Para o seu dedo calejar Vai demorar um tempinho Para você conseguir Tirar o som limpo Mas se você seguir Por exemplo O passo a passo Lá do meu curso Que inclusive O link está aqui Na descrição O pagamento único Recebe o meu acesso O meu suporte Lá do grupo do Telegram Se você seguir Todos esses passos Que estão lá Em pouco tempo Você vai conseguir evoluir Você vai desenvolver Só que No começo Vai sair um som assim O som lascado Do acorde E tudo bem A mão direita A mão da palheta Vai cair a palheta Isso é normal Acontece com todo o iniciante E voltando Para a pergunta Do Marcelão Foi mais um desabafo Marcelo Fica tranquilo Para você treinar Isso aí Vamos lá Separa uma música Primeiro você precisa Saber e entender Onde você está mudando De acorde É a primeira percepção Aqui tem um acorde Ah mudou Aqui tem um acorde Ah mudou Primeira percepção Entender que mudou o som Por exemplo E o que seria isso Estou tocando aqui Mudou o acorde Por que? Isso já é uma percepção Se você consegue perceber Isso você já consegue Alguma coisa Concordo Você sabe que mudou De um acorde para o outro Beleza Que você ainda não sabe Qual é esse acorde Não tem problema Mas Em qualquer música Que você for ouvir Marcelo E todos os outros A partir de agora Você vai ficar Com esse pensamento Na cabeça Opa Deixa eu achar primeiro aqui Onde que está mudando De acorde O que está acontecendo Então vamos lá Anotem essa dica Uma ótima dica Para você Que quer evoluir A sua percepção Ou de repente você Está começando A aprender cavaquinho Está se interessando Pelo instrumento E quer evoluir Desde o começo Da maneira correta Você está ouvindo uma música Está ouvindo um sertanejo Está ouvindo um Sei lá Um pop Um rock Samba Pagode Qualquer que seja O gênero Tenta perceber Os movimentos Da harmonia Primeiro Primeiro de tudo E como você percebe isso No conjunto todo É óbvio Que quando você está Com o seu cavaquinho Vai ser muito mais fácil Porque aí você vai Tocar esse acorde Você vai executar Os acordes Na sua cabeça Vai começar a aparecer Ali Ah o dó maior é aquele O ré maior é aquele É o sol O som do sol E aí vai ficar mais fácil Então se você Está trabalhando As duas coisas juntos Tocando Treinando o seu cavaquinho Ouvindo música Como você Por exemplo Está indo para o serviço Está com o rádio do carro ligado Está tocando uma música Você quer estudar Você quer usar aquela música Para estudar Começa a perceber Aonde que está trocando os acordes Isso é simples Você pode colocar qualquer música Vamos pegar aqui Ó E eu escondi Para vocês não verem Mas olha só E eu nem sou cantor Canto mal Mas até na voz Você consegue perceber isso aí E uma dica Que eu dei na live passada Geralmente Vamos falar agora Do samba e do pagode Tá As notas Os acordes Perdão São trocados ali De dois em dois tempos Ou de quatro em quatro tempos O que seria isso Olha só Meu coração Está radiante Bate feliz Então aqui ó Um Dois Quatro Um Dois Um Dois Ó lá menor Um Dois Três Quatro Sol Dois Sol Sol Dois Então aqui eu começo com quatro tempos para um acorde Cara Vai se ligando em tudo isso Marcelão Vai se ligando Outra dica Claro que é muito boa também É você se ligar no solfejo O que eu fiz? Quando te vejo Chego a sonhar Toquei as notas Que estão aqui Que estão na escala também De dó Como se eu estivesse cantando a melodia da música Porque é isso que o cantor faz Quando te vejo É Quando te vejo Chego a sonhar Pensa em você Pensa em você Pensa em você Quase a torpe Estante O teu sorriso Me apaixonou O que fazer E essa é uma noção Básica De afinação Até Afinação vocal Que te ajuda muito Então Primeiro passo Agora eu vou perceber aqui Como que está mudando de acorde Onde que está mudando E isso aí Você está tocando Você está Como eu disse Você está indo do trabalho Você pode ser isso aí Qualquer música Está tocando lá É É Putz Esses dias eu postei Sei lá Vamos pegar qualquer música Que está tocando aí Fala amor de mim Para vários amigos meus Fala amor de mim Para vários amigos meus No prato que tu comeu No prato que tu comeu Então é uma música sertaneja Sei lá Você está ouvindo uma música sertaneja Aí no rádio Apareceu E você quer usar essa música Para estudar Dá para usar Como? Primeiro perceber O movimento dos acordes É o primeiro treino De percepção Nossa Eu falei demais Deixa eu ver aqui Os comentários da galera É Como faço para adquirir O seu curso Para iniciantes A Daniela comentou Deixa eu mostrar Deixa eu mostrar aqui Para vocês A pergunta do Digo Também Existe algum cavaco macio Qual seria o seu cavaco Qual luthier Gente Sobre cavacos macios Existe? Claro Ó No começo vai doer O seu dedo vai doer Porque os cavaquinhos A gente usa cordas de aço Não são cordas de nylon Como Violão A gente tem violão de aço Violão de nylon Mas É uma dor Que você se acostuma Se você estiver Com o instrumento Bem regulado Tá? Esse cavaquinho aqui Por exemplo Está extremamente confortável Para tocar Esse daqui Com o braço mais largo Ó Braço de 33mm Inclusive Cabando Alive Quem tiver interesse Me chama Deixa eu dar uma afinadinha Dele aqui Então Está extremamente E esse aqui Está bem confortável É o mesmo Estou fazendo pouquíssima força Aqui Esse cavaquinho Esses cavaquinhos São fabricados Pelo pessoal Da Redentor Cavacos Certo? Olha só A galera lá do Rio de Janeiro Cavaco Léo Soares É um modelo Que eu escolhi As configurações Que eu escolhi E eu pedi Para ele fazer Com esse braço A mão Eu que desenhei Junto com meu parceiro Lucas Eu pedi para ele Fazer esse braço Mais largo Já pensando na galera Que tem os dedos Maiores Os dedos mais largos E ficou extremamente Confortável Muito confortável E continuando E continuando A minha parte As cordas ainda estão voltando A afinação está voltando Porque eu acabei de afinar Esse aqui estava desafinado Mas olha só E está um instrumento extremamente Confortável para tocar Não estou fazendo muita força Não estou me desgastando muito A Daniela perguntou Como eu faço para adquirir o seu curso Que é o curso para iniciantes O Felipe perguntou Antes de eu mostrar O Felipe perguntou Leo, pode fazer acordes menores Abafando com o polegar? Vamos lá Eu não gosto Poder pode Mas eu não gosto O que seria isso aí? Acordes Por exemplo Como o A menor Esse shape aqui A dúvida é Eu posso fazer acordes Como esse daqui Usando o polegar Aqui em cima Muitas vezes Por que você faz isso aí? Por causa do braço Cavaquinho Mas eu não aconselho Gente que tem o cavaquinho Com o braço Muito Muito fininho Acaba Às vezes Ver alguém na internet Falando Acaba optando Por fazer esse acorde Assim Mas eu não acho legal Porque isso aqui Tira toda a sua dinâmica É legal você conseguir Fazer isso aqui Mas conseguir também Tocar o acorde Como ele é Entendeu? Porque isso aqui Vai te afetar Em várias coisas Você não vai poder Fazer isso aqui Em todos os acordes Te atrapalha Poder você pode Se você tirar um som legal Você consegue Você pode fazer Mas eu não recomendo Eu recomendo que você treine Para fazer dessa forma aqui A Daniela perguntou Onde adquire o seu curso? Vamos lá Daniela Eu vou colocar aqui A minha tela para vocês Agora vocês estão vendo A minha tela Eu estou compartilhando aqui A minha tela E eu vou abrir O Youtube O Youtube O Alisson falou Faço parte do curso Comecei do zero Já estou tocando quadradinho Curso top Obrigado irmão Graças a Deus A galera Dando um feedback Muito massa Sobre o curso A galera está gostando Está curtindo Conseguindo evoluir Eu vou digitar aqui Na internet Leo Soares Vamos lá Para ver o que aparece Ou até Leo do Cavaco Eu vou aqui Em qualquer vídeo Do meu canal Eu vou nessa live Por exemplo Estou aqui na live Abri a live Para vocês Aqui do lado Tem o chat Deixa eu recarregar Olha só Tudo que vocês estão Falando aqui E eu vou na descrição Da live Então Dani Para você adquirir o curso Você clica aqui Mostrar mais Ou você simplesmente No seu celular Você clica aqui Vem em Garanta já Sua vaga No curso de Cavaquinho Beleza Você vai clicar ali Você vai ser direcionada Para a nossa Página de vendas Tá Onde você vai Ver tudo que tem No curso Mais 50 vídeo-aulas Conhecendo o instrumento Postura correta Na verdade Agora já tem mais 60 vídeo-aulas Que eu atualizei E vou colocar Mais conteúdo Você vem aqui Em quero aprender Cavaquinho Gente é super fácil Para você ter acesso É o portal Onde você vai Você está sozinho agora Você está tentando Aprender cavaquinho Na sua casa Você está fazendo Tudo que tem que fazer Está tocando Está fazendo os exercícios Está treinando Está se dedicando Mas ainda não consegue Sair dessa levada aqui Muitas vezes O som mascado Né Eu sei que tem Muita gente na live Que está Nesse passo aqui E para você Sair desse nível Você precisa De acompanhamento Você precisa Ter um suporte Olha só Como eu disse Muita gente Que às vezes Está tocando assim Aquela batida Um, dois, tá, tá Um, dois, três, tá, tá Só que você não consegue Enxergar isso aqui Na música Isso aqui é muito Diferente disso aqui Aqui você já toca Qualquer música E essa é a levada Que eu passo no curso Só que é rápida Um pouco mais acelerada Olha lá Ei, eu estava te esperando Amor Muito prazer Esqueço o que passou Não errei O vinte da felicidade E te amar de verdade O passado não vai dar Nada Me amarrei Que graça Eu quero te amar E dizer Eu amo você Então no curso Você aprende tudo isso A levada floreada Também, né É claro que você tem Que ir devagar Passo a passo Por partes O Eliano falou assim Faço parte do curso Amanhã eu vou postar Minha evolução Na batida Sem pagode E a evolução É nítida com o curso Sempre acompanhando Sempre acompanhado Pelo Léo Obrigado, meu amigo Fico feliz por isso E feliz que você Esteja evoluindo Então, gente No caso da Dani O pessoal que está Interessado no curso Isso aqui é só você Preencher seus dados Nome, e-mail, CPF Vai colocar aqui Como você quer pagar Cartão de crédito ou Pix E já era Na hora Libera pra você Fora esses conteúdos Eu tenho também O pacote de batucadas E o dicionário de acordes O dicionário de acordes Você vai receber Esse PDF aqui Pra você Evoluir no cavaquinho Vai te ajudar Com certeza Como fazer o curso O curso está hospedado Na plataforma da Hotmart Tá Na plataforma da Hotmart Você pode acessar Pelo seu celular As videoaulas Você pode acessar Pelo Computador A gente tem um grupo No Telegram Pra tirar as dúvidas Eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar O meu Whatsapp Eu vou deixar o meu Whatsapp Nesse Whatsapp Sou eu que falo com você Qualquer dúvida Sobre o curso Sobre os cavaquinhos Me chamem Depois da live Pra gente trocar Essa ideia Pra gente conversar Pra eu Mostrar mais detalhes Do cavaquinho Pra vocês Então ó Dicionar de acordes Galera 67 reais Baratíssimo Baratíssimo Quantas páginas Tem no dicionário Fala Harry Tá ao vivo Tá ao vivo sim Deixa eu colocar aqui A minha carinha Pra você me ver Dá uma atualizada Aí no vídeo Pra você ver Lá no fundo Lá no final Então ó Quantas páginas Tem no dicionário Vamos lá pra baixo Primeiro aqui Você vai entender Sinais A nomenclatura dos acordes Braço do cavaquinho Olha que spoiler Notas no braço Do cavaquinho Aqui os acordes Maiores e menores Com sétima Uma folha logo de cara Assim Pra você Memorizar Que são os acordes Mais importantes Diminutos E meio diminutos Que aí juntando Você já toca Qualquer música Com acordes maiores Menores Com sétima Diminutos Meio diminutos Já era Resolvido Ó Sessão do dó maior Ah Léo Mas eu quero tocar Eu quero fazer Aí um Dó com nona Beleza E galera Aqui são os acordes Mais usados Até numa ordem Por exemplo Como que foi pensado Se a música Tá em dó Né E o dó É o primeiro grau Ali É o primeiro grau Do campo harmônico Quais são as tensões Que mais aparecem Tá aí na sua tela Esses são os acordes Que você mais usar Essas são as possibilidades Que você pode colocar Fala Harley Seja bem vindo Veio lá direto Do Instagram Ó Dó com a sétima maior Dó com nona Dó com sexta e nona Eu chego aqui agora Na etapa do dó menor Dó menor Dó menor seis Dó menor sete Então ele tá seguindo ali Toda uma lógica Uma estratégia De Pra que você consiga aprender Da maneira mais rápida Lá no final De todo esse dicionário Quadradinhos maiores Tá Pra você imprimir Quadradinhos menores Sequências maiores E sequências menores Quantas páginas totalizando Setenta e duas páginas Que você pode Olha só Imprimir E vai ficar desse jeito Aqui ó Bonitão Maneirão Pra você estudar Dicionário de acordes Eu imprimi o meu Mandei encadernar Olha a capa Como ficou linda Dicionário de acordes Os links todos Estão aqui na descrição Galera E menos de cem reais O curso Dicionário de acordes E aí você tá estudando Rolou alguma dúvida Você abre O seu dicionário de acordes Coloca aqui na sua frente E vai estudar Certo? O conteúdo chega no seu É... E-mail E você pode imprimir Ah! Agora a parte boa Vamos lá Depois de saber disso aqui Eu tenho certeza Que vocês Não vão deixar passar E vão comprar O Romero falou assim Igual no Etilatontos Pro mercado Mas tô na live Boa meu amigo Valeu Olha só galera Depois de saber disso aqui Eu tenho certeza Que vocês Não vão deixar passar Olha o que você Recebe de bônus Com esse dicionário Mais de 30 cifras Pra você Botar em prática Esse conteúdo Conselho Insensato destino Vacilando Revelação Aquilo que era Mulher Revelação e Zeca O show tem que continuar Todas as cifras aqui Cifradas por mim Passo a passo Eu me apaixonei Pela pessoa errada Cifras bonitinhas Personalizadas Deixa alagar Simplificada Essa daqui Temporal também Muito boa A versão fácil De você tocar E essas cifras Eu não chamo Nem de simplificada Nem de completa Eu chamo de versão Leo Soares Que são os acordes Que eu acho Que são fundamentais Pra que você Consiga evoluir No calaquim Pra que você Consiga tocar O Robson falou assim Mas esse dicionário Tá lá no curso Ou tem que comprar Esse dicionário É um conteúdo à parte Tá Robson Boa pergunta Porque eu não deixei Isso bem explicado Faz sentido Então ó São três produtos Diferentes E junto com o dicionário Você ainda vai receber Isso aqui ó Acordes com o som De bandolim Isso daqui é massa demais Galera Exemplo Olha só que fera Acordes com a sonoridade De bandolim Olha só Pra você tocar Deixa eu baixar um pouquinho Aqui ó Por exemplo Dó maior Lá com o sétimo Dé menor Dó maior O Dó maior Com o som de bandolim Assim Pô Léo Mas eu vou tocar Esse acorde Cara Você vai tocar Esse acorde Porque vai te dar Um som diferente Se você quiser Esse som Se você tiver Atrás dessa sonoridade Você vai tocar E ao invés de fazer Você vai tocar aqui ó Fá maior Fá menor Tudo isso aqui No dicionário E no dicionário Que é como se fosse Outro curso Um curso a parte Você ainda tem Aulas teóricas Tá Lá no dicionário De acordes No portal Pra você estudar Pra você evoluir Deixa eu voltar pra cá Então gente ó Quer adquirir Todos esses conteúdos Vou colocar aqui Na tela Pra vocês Olha só Vou mostrar aqui Como você faz Vou deixar Todos os links O Alisson falou Quer dicionário Esse mês Já Já pego O Alisson Falou Então Sou do Rio de Janeiro Quero fazer o curso Do zero Será que consigo Consegue sim Com toda certeza Olha só gente Como eu falei Você quer aprender Cavaquinha Você vai aprender Cavaquinha Você vai tocar Cavaquinha Porque eu tô aqui Pra te ajudar Se você quer aprender Você vai aprender Você vai tocar Cavaquinha Você consegue tocar Cavaquinha É só se dedicar E ter um método Correto Sabe por quê? Como eu disse Muitas vezes você tá tocando Você tá treinando Tá se dedicando Tá se esforçando Mas não saia Dessa batida O som mascado Não entende A hora de trocar O acorde Porque você precisa De um método E as vezes O problema não é com vocês Sim com o método Que você tá usando Ou de repente Até a falta De um método Você tá sozinho Não tem acompanhamento Não tem alguém Pra falar pra você Sei lá João Aqui tá errado Não faz isso não João Aqui você acertou Aqui foi bem Continua Então acompanhamento Lá no Telegram Ajuda muito Enfim Querem aprender do zero Link aqui na descrição Deixa eu colocar na tela Aqui pra vocês Todos os links Todos os links Estão aqui na descrição Curso de cavaquinho Dicionário de acordes E também As batucadas Para acompanhamento Que são as batucadas Pra você colocar no fundo E sair tocando Pra você conseguir evoluir Na batida De Samba e Pagode Deixa eu colocar aqui Na tela de vocês E eu vou mostrar aqui Também Como você faz Vou mostrar aqui Um pouquinho Gente Dúvidas Mandem Quais são as dúvidas De vocês Não precisa Poupar Comentários Mandem comentários Essas lives Tem dias E horários Tem Toda segunda-feira Aqui no YouTube A gente faz uma live Já que eu vou tocar Mais algumas coisas Vou tocar aí também O brasileirinho Que a galera sempre pede Mas toda segunda-feira Eu estou aqui no YouTube E toda segunda-feira A gente tem essa live Tá Vou colocar aqui pra galera O link do curso Fixado No comentário Tá Olha só E você que tem interesse É só clicar no comentário Que está aí do lado E Realizar a sua inscrição No curso de cavaquinho Agora Agora por menos de cem reais Onde você vai poder parcelar Vai poder Enfim Cadê 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 Aqui Léo Meu cavaquinho é a marca Janine Sinto que o som dele Não é tão bom Será que É o cavaquinho Ou a marca da corda O que acontece Sidney Depende Assim ó Muda totalmente Toda segunda-feira Que horas Harley Depois das oito Entre as oito E oito e quinze Eu tô aqui O Adriano falou Acho muito massa Os seus vídeos Obrigado irmão Então gente ó Mensagem fixada É o link do curso Olha só Link do curso Mensagem fixada Aí pra vocês Tá Lembrando Quem chegou na live agora Deixa o like Na live Que é importantíssimo Olha só Batidas que você vai aprender No curso Não é de uma hora pra outra Não é do dia pra noite Tem que estudar Tem que se esforçar E tem que treinar Tem que treinar Senão Você não vai ter resultado Senão Não tem jeito Olha só Galera Levada de Sam enredo Por exemplo Comecei lentinho Assim E vou acelerando Vai chora Chora Não vou ligar Não vou ligar Chegou a hora Faz me pagar Pode chorar Pode chorar Vai chora Chora Não vou ligar Levada de Sam enredo Levada de Sam barroque Que é diferente Olha só Batida de Sam Pagode Ah Sei tocar com o Vaquinho Léo Já sei tocar Já aprendi a tocar com o Vaquinho Beleza Sou um expert Tá Mas faz aí Então uma levada De calango Putz Como assim Calango Que ritmo é esse Que batida é essa Calango Calango Levada de Sam barroque Como eu tava falando Pra tocar aquela Tudo isso aqui Lá no curso Tem até levada de Reggae No cavaquinho Vamos lá Respondendo as perguntas Para que servem as sequências maiores Paulo As sequências maiores Não é assim Aprendeu sequências Aprendeu a tocar todas as músicas Aprendi uma sequência de Dó Aprendi a tocar todas as músicas Não As sequências Elas só vão te dar Uma ótima noção harmônica Uma percepção Vamos desenvolver a sua percepção Dá um exemplo aqui De músicas Que são tocadas Que começam Mais ou menos Da 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 mesma forma Por exemplo Pra se dizer Que a emoção Faça Em diminuto Si com sétima Vem depois A razão Mi menor Outra música Que começa assim Ó insensato Ó insensato Destino Faça em diminuto Si com sétima Mi menor E o restante da música Também Se parece muito Se parece muito Conselho Que não faz isso aqui Mas começa em sol Depois si menor Segue exatamente A sequência Então deixe de lado Deixe de lado Esse baixo astral Ega a cabeça Em frente Mal Que agindo assim Ré menor Só sete Pra ir pro dó Que é o quarto grau Que acontece em várias outras Outra sequência Essa aqui É Deixa eu Vaga eu Ei Meu amor Eu não aguento mais Me deixo em paz E eu não sei cantar Só sei tocar Então estou Empre de todo amor Para riar Enfim Todas as músicas em sol Aqui Ainda bem que toca Se fosse cantar Imagina Nossa senhora Estava perdido Se fosse cantar Então todas Essas Essas Entradas aqui Galera Esses começos São músicas Que se parecem Na tonalidade de sol E segue Respeito ali Mais ou menos A sequência De De sol Entendeu Só que não é assim Ah Aprendi tal música Aprendi A sequência de sol Aprendi o campo Armônico de sol Vou tocar todas as músicas Não Não é assim não E não é assim Nem com o músico profissional A galera assim ó Criou esse negócio Pagodeiro O músico ali Que toca samba Que toca pagode Tem que tocar todas as músicas Não Sabe por que Criou-se isso Porque é tão difícil É um gênero Tão difícil Com uma harmonia Tão rica Que Você estudando Samba e pagode Você vai adquirindo Essa percepção Você vai adquirindo Essa noção Se você realmente estuda Se você treina Se você toca Dos quadradinhos Se você conhece maiores Você vai adquirindo Essa percepção Mas cara É extremamente difícil Ninguém toca todas as músicas Acontece Comigo Já aconteceu várias vezes De chegar numa roda de samba Alguém pedir uma música Eu não sabia Simplesmente assim Sabe o que pode acontecer também? Eu tocar uma música Que o cantor Não sabe cantar E aí? Quando acontece isso O que que faz? O cantor vai Puxar da cabeça dele a letra? Sabe? Então tem tudo isso É claro que a gente estuda Pra ficar safo Pra conseguir ali Pra adquirir uma percepção Legal Entendeu? Mas Ninguém toca todas as músicas E eu já vi músicos Renomados Que tocam com os grandes artistas Passando pelas mesmas situações Porque acontece com todo mundo Então se você tá começando Olha eu tô com um mês de cavaquinho Preciso tocar todas as músicas Fui tocar numa resenha lá Pediram uma música Eu não sabia Meu Deus Tipo Fui no banheiro Levantei Saí Se eu não tivesse Se eu tivesse em minha pasta Já não toco Não Esquece isso aí Esquece Por quê? Todo mundo passa por isso É necessário Como eu disse Se eu for puxar uma música aqui Pra tocar E o cantor não souber cantar E aí? É a mesma coisa Se ele puxar uma música Que eu não conheço E aí você usa O que? A percepção Você usa o ouvido Por isso que é importantíssimo Você desenvolver Mas a verdade É Se você viu alguém falando assim Ó Compre esse curso aqui Por exemplo Que você vai tocar Todas as músicas em dó Ou o curso aqui Não Não é assim Não é assim que funciona Não é do dia pra noite Você precisa desenvolver Sua percepção O que pode ter nesse curso É um treinamento Como o que eu vou colocar No meu curso De teoria aplicada ao cavaquinho Um treinamento Pra você melhorar A sua percepção Mas não é assim Ó Sabendo isso aqui Pimba Ó Paguei sei lá Um milhão de reais No curso do Léo Agora do dia pra noite Eu sei tocar todas as músicas Não existe Não existe Não tem mágica Entendeu? É treino É treino pesado É repetição É você ouvir por exemplo Tanto esse acorde aqui Que você vai saber Ah esse aqui É o Ré maior Putz Por que? Como você sabe isso? Você toca Já 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 vem na sua cabeça A sonoridade Por que? Você olhou Então você tem ali A imagem visual Opa Esse é o Ré maior Estou estudando aqui Da maneira correta Sou um iniciante Estou aprendendo Então consigo aqui Agora estou Tocando esse acorde Mas na minha cabeça Eu sei que é o Ré maior Que a cifra desse acorde É a letra D A letra D Representa a nota Ré No caso aqui O acorde de Ré maior Legal Então Estou estudando Estou focado Quando eu ouvi esse acorde Em algumas músicas Eu já vou saber Que é O acorde de Ré Entendeu? E é assim que funciona Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Ah o Leno falou Comprando o curso Tem como tirar dúvidas Com o professor? Tem Tem sim Leno Estou 100% Lá no grupo do Telegram Para ajudar a galera A Terezinha falou assim Léo Essa live na segunda-feira É ótimo Tira o estresse E aumenta o aprendizado Ô minha amiga Aí eu ganhei o dia Tira o estresse E aumenta o aprendizado Muito bom Muito bom Obrigado por isso Muito bom mesmo Feliz de saber disso Então galera Uma dica aqui Estou quase finalizando já Vamos com calma Você está começando com cavaquinho Não se preocupa não A gente que toca ali Nas rodas de samba Você vai adquirindo Uma percepção Eu toco cavaquinho Mais de 10 anos Estou com 24 anos agora Comecei com uns 13 anos Com 14 Já estava tocando nos barzinhos Então são mais de 10 anos Já tocando Na noite Tocando em festinha de aniversário Tocando em barzinho Tocando músicas Que não sabia Passando por todas Essas situações Então eu me formei assim E também estudei 3 anos No conservatório de música Aprendi a tocar chorinho O que ajuda muito Na questão dos solos Velocidade Agilidade Ajuda muito Enfim O choro é lindo E ainda Tenho muito Que estudar Muito Que aprender Mas muita coisa mesmo Não sei Sem nada Perto da imensidão Que a música é Mas O objetivo é Aqui Ajudar você Que está começando Como eu disse A sair dessa batida aqui Ou você que Só tem vontade De aprender com a loquinha Nunca nem tentou ainda Você a realizar esse sonho O link do meu curso Está aqui Na descrição Qual o valor do curso 97 reais Apenas Para você adquirir Só clicar no link Que está fixado Você vai ser Direcionado Lá para a página De vendas Preenche seus dados Simplesinho Molezinha Olha só Deixa eu ler Alguns comentários aqui Ah o Harden falou Já virei seu fã Valeu irmão Já virei seu fã Paletado É o que me deixa perdido O Eric falou Exatamente Porque é o que manda Você pode galera Olha só Sinceramente Você pode fazer isso aqui Ah está tocando cavaquinho Está E aí está tocando cavaquinho Estou Beleza Você pode chegar lá Com seu cavaquinho E fazer isso aqui É É E beleza Você toca o Brasileirinho Você toca nas costas o Brasileirinho Beleza Você é muito bom Porém É E se alguém pede Para você tocar uma música Fala assim Pô não Mas é Beleza Agora vamos tocar um Vamos tocar um sambinha Né Vamos tocar um Faz tempo que a gente não é Aquele mesmo E aí você não consegue Você não tem a batida Você não tem esse swing Você não consegue Fazer os movimentos Você treinou o solo Né Porque você viu alguém fazer Você pegou de ouvido Ou você toca outro instrumento Veio para o cavaquinho Você toca ali o Brasileirinho Super bem Mas E a batida Batida que manda na parada Entendeu Não tem como Aqui ó É Faz tempo que a gente não é Aquele mesmo E aí Você tem o swing ou não Cadê aquele nosso amor Deixa eu ler os comentários Da galera Ó O Robson falou Modesta a parte Modesta a parte O curso O melhor curso que cavar Que eu já adquiri Obrigado Robson O Marcio falou assim ó Meu sonho era tocar cavaquinho Achei que jamais conseguiria Mas suas aulas Tornou o sonho em realidade Ô Marcio Aí vocês vão me fazer chorar Aí eu tô ficando Emocionado Obrigado galera Obrigado aí pelos comentários Positivos A galera que quer Entrar no curso agora É só clicar no link Que tá aí Serão todos Muito bem vindos Certo Eu mesmo Sou eu que tiro as dúvidas De vocês lá Não é alguém Não é alguém Sei lá Da minha equipe Responder Não Sou eu que estou No whatsapp Com vocês Da mesma forma Que eu estou aqui Segunda-feira Às nove e quinze da noite Tirando as dúvidas De vocês Então A minha entrega É cem por cento Dentro dos meus limites Claro Mas às vezes Respondo o pessoal De madrugada Respondo o final de semana Deixa eu ver aqui Os comentários E é isso galera Eu vou finalizando a live Porque O John falou Tá cantando melhor Deve estar fazendo aula Valeu Valeu irmão Sabe o que é Na verdade Acho que o meu tom É só menor Meu tom Exemplo Vou tocar Não deixa o som morrer Tom original Lá menor Mas aqui fica muito alto Pra mim fica alto Então em sol menor Então em sol menor Fica meio Quando eu não puder Quando eu não puder Quando eu não puder Pisar mais na avenida Em sol menor Quando as minhas pernas Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo Levar meu corpo Junto com o meu samba O meu anel de bamba Entrego a quem mereça usar Então acho que sol menor É o meu tom Pra cantar Não que fique legal Mas fique menos feio de ouvir Léo Léo manda uma de Como que é Asa branca Asa branca seria Qual é o whatsapp Léo eu te perguntei acima Quem você acha Que é brabo no cavaco Do mundo Do Sam e Pagode Ah cara Tem vários Hoje em dia tem vários Tem o pessoal lá Das antigas Como O Mauro Diniz O Alceu O Alceu Maia O Paulinho Galeto O pessoal que tocava lá Lá das antigas Que gravou Sabe por que Esse pessoal aí São assim O pessoal que deu referência Pra gente Arindo Cruz No banjo Entendeu Quem eu acho Mais completo Tocando Pagode Cara E hoje em dia Tem muita Tem muita Muito cara bom Que estuda Assim como eu estudo Também procuro estudar Mas é Completo Tocando Pagode De técnica Tem o Rafael Que toca com o Dilcinho Tem Tem o pessoal aí O Juninho Rezende O Herculano O pessoal que tá aí Que toca muito bem Que a galera conhece Muita gente Tem muita gente boa A verdade é Se o Cavaquinho Nos últimos tempos Tá assim Graças a esse trabalho Que eu faço aqui O trabalho que por exemplo O Claudio Capaco Faz no Youtube O Renan do Cavaco Que já faz Há muito tempo O Xande também Incrível Cicinho do Cavaco O Damiro Que são assim Colegas de trabalho Aqui não tem por que Não falar deles Aprendi né Quando eu tava lá começando Vi muito vídeo No Youtube deles Então esse trabalho Aqui no Youtube Ele vai entregando O Cavaquinho E no final das contas Quem ganha é o Cavaquinho Né É o Cavaquinho que ganha Veja só Você tá aqui hoje Segunda-feira Às 9h18 Assistindo essa live aqui Você tá aprendendo O Cavaquinho né Coisas sobre o Cavaquinho Que antes isso aí Não tinha né Não tinha isso aí Tão fácil assim E hoje aqui Com o Youtube Com a internet Enfim Tudo isso é possível Mas tem muita gente O Xande também é brabíssimo O Xande é brabíssimo O Eric falou assim ó Chegou a hora de comprar mesmo Já extraí demais Grátis no seu canal Preciso da palhetada Você é fera cara Pessoal Link na descrição Tô esperando vocês Lá no curso Daniel falou assim ó Tava aprendendo sozinho Com vídeos aleatórios Mas com seu curso Abriu o leque imenso Valeu mesmo Recomendo a todos o curso Obrigado O Júnior falou assim ó Vou comprar o curso Por indicação mestre O William do canal Cavaquinho e Violão Olha que legal O William indicou Cara muito legal Cavaquinho e Violão Você e ela são Você e eles são feras O Harley falou assim Mano você tá de parabéns Pelos seus conhecimentos E apresentação Sinal que Como que é? Vou fechar com você Ah Manda o Mauro Diniz O Mauro Diniz É aquela elevadinha aqui né Aquela calmaria né Do Mauro Diniz Ao mesmo tempo Coloca alguns arpejinhos Algumas frases Sem contar o O Marcelão falou Léo adquirindo o seu curso Pode mandar alguns vídeos Pra você avaliar Marcelão Você não pode Você deve Porque é assim que funciona É assim que funciona o resultado Eu falo pra galera Às vezes a galera fala assim Ah Léo comprei o curso ontem Não vou mandar um vídeo Comprei o curso Sei lá Duas semanas Não vou mandar nenhum vídeo Aqui ainda Porque tá muito feio Tá horrível Eu falo assim Cara Não Você precisa mandar Porque às vezes você tá fazendo Alguma batida Você tá com um vício ali na batida Que precisa ser corrigido agora Às vezes você tá treinando ali Por meses Da maneira errada né Uma maneira que não é legal Que você não vai evoluir E isso tá te prejudicando E você não manda Pra alguém que sabe um pouco mais Que você Dá uma orientação né Então isso aí afeta o seu desenvolvimento E a sua evolução Então o Mauro Diniz é aqui ó Mauro Diniz nos discos do Sorriso Maroto É que o Mauro Diniz gravou muita coisa Desde o samba até o pagode Enfim né E ainda grava Mauro Diniz no disco do Sorriso Maroto Agora tava cantando fora do tom Agora eu entrei no tom E por quê? Porque eu não canto né A voz é um outro instrumento Que tem que treinar também Gente Eu vou finalizando por aqui Meu WhatsApp Já deixei aí Tem dúvidas? Me segue lá no Instagram Arroba Músico Leo Soares Lá eu explico muita coisa Tô aqui ó Tendo um contato mais pessoal Do que na live aqui com você A gente tem essa troca de energia E de ideia lá no Instagram Porque eu posto ali os stories Posso uma caixinha de perguntas Me chama lá no Instagram Pra gente trocar essa ideia Arroba Músico Leo Soares Se você não me segue Me siga Arroba Músico Leo Soares É o meu perfil oficial Único Olha só Pra galera que tem interesse No cavaquinho Com o braço um pouco mais largo Ainda tem aqui algumas unidades Pra galera que quer adquirir O seu cavaquinho 930 reais Mais o frete 930 reais Mais o frete Você fechando hoje Amanhã cedo Já tá indo pra você Pode ser que na quarta Você já esteja com o cavaquinho Na sua mão Se você for perto For daqui de perto Eu sou do interior de São Paulo Fechou? Tenham todos uma ótima semana Eu espero você semana que vem Aqui no meu canal Que semana que vem Tem uma novidade pra gente Na live Que eu tenho certeza Que vocês vão gostar Semana que vem Hoje é dia 7? Dia 17 Espero... Não 17? Não Daqui a 7 dias Dia 14 Viajei Semana que vem Dia 14 Segunda-feira Às 8 horas Estamos aqui Beleza? Deixa eu ler os últimos comentários Da galera E desejar aí uma Ótima semana Que Deus abençoe A nossa semana É... Eu vou comprar o seu curso Primeiro eu vou comprar O meu banjo Você é fera Boa, boa Ô Harley Me chama aí Que eu já te vendo Cavaco E passo o curso também Deus abençoe Comprei Cavaco E é show de bola Boa, Eliton Gente Deus abençoe A semana de todos Qualquer dúvida Me chamem Tá? Eu tô aqui Pra ajudar vocês A evoluir no Cavaco A realizar esse sonho De tocar calaquinha Fechado? Fiquem com Deus E obrigado pela live Foi uma ótima live Gostei da troca De energia aqui De vocês Dos comentários Qualquer dúvida Tô lá no Instagram Valeu